O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O secretário de fazenda, delegados e diretores da polícia civil e o secretário executivo de segurança explicaram detalhes da operação TREDO, que significa traiçoeiro e que resultou na prisão de cinco envolvidos em fraudes contra a arrecadação de IPVA e na identificação de 3.500 donos de veículos que foram beneficiados com o esquema criminoso Um dos presos prestava serviço como terceirizado no setor de tecnologia da informação na Cefaz A própria secretaria de fazenda identificou as fraudes que aconteciam por meio de dois sistemas o primeiro emplacamento do veículo e a transferência do veículo para outro estado Por meio desses dois sistemas, é possível isentar o dono do veículo do pagamento do IPVA As fraudes aconteceram no período de junho a novembro deste ano De acordo com o delegado que investiga o caso, Anderson Veiga, uma pessoa está foragida Dos presos, dois já têm passagem pela polícia Todos vão responder por associação criminosa, corrupção passiva e ativa, violação de sigilo funcional Por terem usado quatro senhas de servidores da Cefaz e pela inserção de dados falsos em sistema público E praticado crime cibernético A investigação deve durar mais 60 dias O funcionário nós identificamos como sendo o líder da quadrilha Nós identificamos que as ações saíram de dentro para fora Ele então levou essa facilidade para terceiros que estão fora do seio da secretaria de fazenda E então promoveram a formação de uma rede para a prática de fraudes no sistema de IPVA O secretário executivo de segurança, Fábio Galindo, destacou a autonomia da polícia para investigar E lembrou que o combate à corrupção é pauta prioritária do governo Nós estamos a 50% da investigação Houve 10 buscas e apreensões, ou seja, há um grande material ainda a ser analisado Tudo isso será levado ao laboratório de lavagem de dinheiro Que é uma grande ferramenta de combate à corrupção Para que a gente possa delinear exatamente qual é a extensão do dano Todo aquele que se beneficiou de uma prática dessa espúria Ele terá que recolher novamente seu imposto com juros, com multa Tudo dentro da legalidade De forma que o contribuinte, que o cidadão de bem desse estado Não seja prejudicado com essa fraude Não seja prejudicado com essa fraude Não seja prejudicado com essa fraude